Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Nós estamos gravando uma corrida, uma caralhada de corrida para a semana inteira, estou aqui com o Guto, fala aí Guto. Fala aí galera, novamente aí sempre. Sempre o que? Sempre no canal. Também temos aqui o Papoque Menino. Papoque galera, é nóis! Também temos aqui o Brandon. Oi. Vinícius. E aí? E também temos aqui o Felipe Killer, meu parceiro, Emiliano, funkeiro mais viado do Brasil. Toda foto que ele tira, ele fica mostrando a linguinha. É muito baitola esse Felipe. A Valério começou a jogar o GTA aqui. Ele é muito baitola, mas é meu amigo. Ele é viado, mas é meu amigo. Ele chupa a bilola, mas é meu amigo. Ele pode ser viado, mas é meu amigo. Lembrando galera que essa corrida é muito foda aqui, que não deve ser muito fácil. Estará o link aqui na descrição para vocês adicionar, correto galera? Que é hardcore jovens. Estou em segundo. Eita porra, estava em primeiro, já era. Perdi a primeira posição. Pega, pega, peguei. Capotei ali no bagulho mano. Não, 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 filha da puta. Eu estava em primeiro, velho. Estou ferrado ali, mano. Estou em segundo. Eu já tinha falado já com o Brandt. Vai ser ferrado, velho. Estava em segundo, já caí de novo. Agora tem que prestar atenção aqui nessa parada. Vai tomar no cu, mano. 90% das corridas estão sendo feitas nesse lugar aqui. Já perceberam? Maze Bank, pré dia A, essas porra aqui. Ah não, velho. Ah, vai tomar no meu cu, velho. Vai tomar no meio do meu cu, velho. Caralho. No meio do meu cu, do meu, do meu. Corrida das habilidades. Eita porra, velho. Caralho. Ele paga no outro, mano. Caralho. 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 Peguei no peido isso aqui, velho. Vai, vai, vai. Aqui você não pode parar não. Você vai parando com frescura no cu aí. Você nunca consegue. Nossa, mano. Não pode parar, velho. Nossa senhora. Peguei lindamente, moleque. E aí estou na bota do primeiro aqui, ó. Aliás, estou em segundo. Ah, mano. Eita porra. Mentira que o cara fez isso. Não, 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 não. É mentira que o cara fez isso, velho. O cara colocou ali os cabos do pirulito ali para você andar em cima, mano. Nossa, velho. Caramba. Eu não vou cair, eu não vou cair, eu não vou cair. Nossa, velho. Isso aqui é o quê? Um... Será que... Ah, tem que vir rápido. Só para avisar, tá? Pode dar ré aí, rápido. Ah, não. Ah, mentira que eu fiz tudo certinho. Só que eu caí depois do container, mano. O segundo container branco. Mas a parte mais difícil. Que rápido, velho, na moral. Eu consegui, consegui, consegui. Quer ver aqui, não? Ah, vai tomar no cu, né, GTA. Na moral. Conseguiu o caralho essa porra. Não, não precisa acelerar não, velho. Ah, consegui, moleque. Peguei o checkpoint sem ver. Sou foda, né? Chega aqui no final, você acelera, beleza. Aí aqui você cai no lugar certo. E aqui você pega o checkpoint no barro. Boa. Não peguei o checkpoint ainda. Que desgrama, mano. Oh, mas porra, velho. Peguei, peguei, peguei. Mano, o cara falou... Olha o emblema do moleque. Mata mais que ebola. Você não quer ebola nem mata. Aí sim, fera. Ele vai dar foda. Ah, mano. Olha isso. Onde eu vou ter que... Mano, eu quero ver ele cair ali agora, velho. Ele vai cair no... Tá achando que vence de jegue arroz doce? O bagulho tá foda aqui, mano. Olha isso. Onde você tem que cair? Ele caiu um... Segundão, contendo embaixo. Vai ver um batido mais cair agora. Um de baixo do outro, ó. Ah, caralho. Aí, boa. Segundão, segundão. Chupa. Ah, mano. Eu caí. Porra, velho. A Valera tá me chamando aqui pra jogar. Porra, moleque. Porra, moleque. O bagulho aqui vai ser louco. Vamos lá. Vamos lá, tio Dario. Terminou, Dario? Não, terminei nada. Eu enrosquei aqui no finalzinho aqui, mano. Ah, terceiro. Vai, caralho. Porra. Vai. Ah, não, mano. Eu tô mais NC, cara. Eu tô mais NC. É muito foda ficar assistindo o povo caindo, velho. O Brando não vai terminar, o Brando. Eita, pô. É por baixo, Dario. É por baixo. Não, eu passava por cima ali mesmo, velho. Eu passei por cima, entendeu? Não, é por baixo é mais fácil, vai. Nossa, o Brando chama a boca ali na... Dá tempo ainda, ó. Vai, Dan. Não, não, não. Acelera. Vai, Brando, vai, Brando. Isso. Vai, 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 vai. Ah, eu tô mais NC. É. Então é isso, galera. Valeu, galera da Cal. Dá seu tchau simultâneo aí. Falou. E aí, galera. Falou. Então é isso, Neide. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas. Gostas. Taldas e gordas. E eu fui. Fui.